Ae, se derrete querida, isso é meu mano Max pra caralho Só couro pra gostosa, só novidade exclusiva Atura Frozen, ae concorrência Tá ligado que sentimento em vagabundo bate na ponta do pé Não liga pra porra nenhuma Prende minha piroca, faza nele de alicate Prende minha piroca, faza nele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, não foco com vontade Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, não foco com vontade Vai com a buceta, ela vai com a buceta, não foco com vontade Ela fica doidona de lança, chapada de Red Blue Joga com a buceta, se mora no peru Ela fica doidona de lança, chapada de Red Blue Ela fica doidona de lança, chapada de Red Blue Então vem senta de 4, 9 e acerta e relaxa Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma, toma pica, perereca Aê, se derrete querida Isso é meu mano Max pra caralho Só couro pra gostosa Só novidade exclusiva Atura froze Aê concorrência Tá ligado que sentimento de vagabundo bate na ponta do pé Ela não liga pra porra nenhuma Prende minha piroca, faze nele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta, não foco vantagem Vai caprichar na piroca, meu mano Max, não tem sacanagem Vai com a buceta, vai com a buceta, vai com a buceta, não foco vantagem Vai com a buceta, vai com a buceta, não foco vantagem Ela fica doidona de lança, chapada de Red Bull Joga a buceta, se mora no peru Joga a buceta, se mora no peru Ela fica doidona de lança, chapada de Red Bull Ela fica doidona de lança, chapada de Red Bull Então vem senta de 4, 9, acerta e relaxa Hoje tem baile na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem baile na tribo, índio quer fazer fumaça Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Perereca toma, pica, toma, pica, perereca Perereca toma, toma, pica, perereca Perereca toma, pica, 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 pica